Tem o vídeo completo, começando da esfolhagem, da palmeira, garrafa, descendo. E aqui nós vamos falar do cacho que vai nascer aqui, que vai nascer outro aqui, mais um aqui, mais outro aqui, mais esse aqui também, que ela já vai dar. E aqui são mais outras casas aí. Até aí, mais um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.